E aí rapaziada, salve, salve Criconaro com mais um vídeo no canal e hoje como eu coloquei lá na enquete O pessoal votou muito lá, votou, muito obrigado a todos que votaram Os vídeo lojas estão aí de voar, estão aí de voar, os vídeo lojas Vamos lá então rapaziada, vídeo loja aí do dia 24 de fevereiro Vamos embora, vamos embora, vamos embora, marcha, 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 marcha Vampira, casal X vai chegar, vai jogar para ver, papapá, semana do arco, essas merda Os arco voltou, o mapa do Drake Vamos ver a lojinha, opa, a loja está grande, vampira, o cambito, o cambito da rainha Pacotão vampira do cambito Vamos usar ainda ele, o cambito do lebreal, o leprechal Capítulo 3, temporada 1, tá aí ele aqui, o pacotão inicial, tela de carregamento A mochilinha dele aqui, são as cartas, cartas cinéticas, a vampira, a braba, a braba, a mutante, belo e poderosa dos X-Men A mochilinha aqui, a mochilinha aqui, a mansão X e a tela de carregamento, tudo por 2 e 100 separadamente, ele custa 1.500, a vampira 1.500 também Vampira, tá aqui tem o pacotão, equipamentos, vampira e cambite, cambite, macarambite Pássaro negro do X-Men As do voo, as, 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 as do voo Machado holográfico, brabo, fião, ó Bastão do bo, 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 bo Cartas marcadas Cartas marcadas, e tem esse aqui, ó Tira a mão Toma, um soco na boca Chupou meu punho, 1.800, rapazes, todos esses gestos, esses itens aqui Bastão, 800 Aqui as a Delta As a Delta, isso aqui? Ô louco, as do voo, as a Delta Separadamente aqui a picareta 500 As a Delta, 800 Aqui os gestos também, 300 E 300 debugs Aqui o pessoal do X-Force Piscs, piscs, piscs Piscs, piscs Hihihihi A Piscsilax Piscsilax A Dominal Cable Os gestos, gestos, gestos Os itens, tudo aqui Malver, o Crosso do Deadpool Abraço Poo, Alemã Corr De Motinha, Marreta Zetas Destaques Líder aqui do Abraços Asa Deltos aqui Força Assassina Atlética Renegrada Flamejanda Fuego Vindo aqui tem Diário A Imi Sargento da Faixa Tem 3 gestos aqui Uma música E o pacotão Parefas da Arsensão Monarca Mais ofertas Mãe Voltou As skins De Halloween A Noiva Frankstein Frankstein Moulton Frankstein A Pá Múmia Cacete Essa eu não esperava Os cosméticos Do Drake Continuando na loja Arlequina Bichy Homem Mais rápido Do mundo Mutano Macaco Pacotão Daí A Mulher Maravilha O Cavaleiro Das Trevas Também Eloy A Brava Da Eloy No For Beast Rest E aqui Os pacotão Os packs Aí né Rapaziada Todos aqueles Packs Lá Deixa eu ver Aqui tem Mais alguma coisa Negativa O Instagram Deita maior Que Pescoço De Girafa Tá brava Já deixa Aqui no seu Com Nossa Eu estou Todo Perdido Já deixa Aqui nos comentários Anota Que você Anota Que você Daria Para essa loja Eu vou Dar 10 Dez Só porque Tá grande Vou Comprar Alguma Coisa Não Mas eu Gostei Então é isso Rapaziada Vou ficando Por aqui Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Loja Returnal Do vídeo Loja De retorno Se gostou Não se esqueça Se inscreva Aqui no canal Se você Não for Inscrito Bom Deixa o like Um like De vocês Me ajude Mais Compartilhe Para geral Rapaziada Para geral E para a gente Pegar os Mil Inscritos Me siga Também No meu Instagram Link Aqui na descrição Que todas 9 horas Eu atualizo Vocês Lá Da loja Rapaziada Então posta Aqui no canal E lá no meu Instagram Belezinha Não esqueça Comenta aqui Se você vai Comprar algum Item da loja Claro Em destaque Aqui para Vampira Prrrava demais Até isso Tudo de bom Para vocês Sempre Mais uma vez Obrigado Valeu Falou E Pui